Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! Quando a gente fala de mandantes imponentes na sua própria casa, né? Times que são fortes em seus próprios domínios, times que são temidos em seus estádios, a gente já pensa em quem de cara? Santos na Vila, Galo no Horto, Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e o Grêmio, mas não tanto na Arena do Grêmio, e sim num estádio onde até 2013 era a casa deles. Vocês se lembram do estádio Olímpico? Os times sofriam lá e com o Santos não era diferente. Muitas vezes o Santos foi castigado lá no Olímpico. Por outro lado, foi lá que o Santos conseguiu imortalizar a história na história do imortal. Vocês vão entender depois da vinheta o que o Santos fez e deixou até hoje a sua marca lá e é algo que nada nem ninguém mais podem tirar. Solta a vinheta que está começando mais um Peixe Pédia. Bom, pré-jogo de Grêmio e Santos na Arena do Grêmio, mas vamos recordar de um Grêmio e Santos lá no Olímpico, nesse Peixe Pédia. Vamos voltar para 1957, ano que o Santos vinha em alta. O Santos era bicampeão paulista, 56-57. Era um time que começava, estava começando a encantar o Brasil com o seu futebol, que ficou famoso e coroadíssimo nos anos 50 e 60. E como eu vou começar a falar da história do Santos, curiosidades, estatísticas, informações, dados históricos, o enciclopédia. Ninguém melhor que você para me ajudar nisso aí, né? Então conta aí para a gente, cara. Nessa fase ótima, né, começando a ganhar proporções nacionais e internacionais, o que eles começaram a fazer? Excursionar. Um abraço para o Gui, para todo mundo que está assistindo mais um Peixe Pédia. Então, desde a gestão, a tia Jorge Cury começou em 1945, um dos legados dele foi esse, excursionar. Já em 1946, depois de um ano, mais ou menos no final de novembro, da gestão dele, o Santos já começou a excursionar para que a marca Santos caça muito forte. O Santos caça bem conhecido. Primeiramente no Brasil, depois foi na América do Sul, depois na Europa, Ásia, né? Mas a que ficou marcante foi na região Sul, né? Onde o Santos teve 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O artilheiro dessa excursão no Sul foi o Dorval com 10 gols. Beleza, Gui? Estou passando de novo a bola para você, moleque. Vamos que vamos. Boa, Wiciclopédia! Muito obrigado, Wilson. E foi mais especificamente em um desses jogos que o Santos construiu história. Exatamente no dia 14 de março de 1957, que o Santos foi lá e deixou para sempre a sua marca na história do Grêmio e principalmente na história do Estádio Olímpico Monumental. Vamos voltar dois dias antes, lá no dia 12 do 3, estreia do Pelé no Estádio Olímpico. Grêmio e Santos, em um desses amistosos aí de excursão do Santos. O primeiro, o primeiro amistoso entre Grêmio e Santos. O Pelé ainda não era o craque do time, porque ainda tinha 16 anos, estava começando. E o Santos, de Jair Rosa Pinto, perdeu por 3 a 2 do excelente time do Grêmio, né? Comandado pelo Foguinho. Então, acabou que teve uma revanche. Dois dias depois, vamos para a data em questão e para o jogo em questão, que a gente vai relembrar nesse Pechipédia, naquele 14 do 3 de 57. O Santos, simplesmente, não tomou conhecimento do tricolor gaúcho e mesmo se tratando de um amistoso, numa excursão, atropelou os caras. O Grêmio também tinha sido campeão gaúcho naquele ano e aquela revanche marcava o jogo de colocação das faixas de campeão no Grêmio, né? Que o Santos colocou. Mas o que o Santos colocou mais ainda também foram 5 gols. Aplicou um sonoro 5 a 0 em pleno Estádio Olímpico. A maior goleada sofrida pelo Grêmio nesse confronto e a maior goleada sofrida pelo Grêmio em toda a história do Estádio Olímpico Monumental. A gente não tem registros, né, de vídeos desse jogo, só de fotos. Mas então vamos voltar com a Enciclopédia Santista para contar como o Santos estava escalado para aquele jogo? Will, é contigo de novo. Opa, estou de volta de novo. A escalação do Santos nesse 5 a 0 contra o Grêmio foi dois gols do Delvecchio, um do Feijó, um do Pagão e um do Tite. Assim jogou o Santos. Manga, Ivan, Elvio, Ramiro e Fiote, Urubatão e Jair da Rosa Pinto, jogador muito famoso na história do futebol brasileiro, Dorval, Delvecchio, Pagão e Tite, técnico Lula. Esse time aí já estava se iniciando o famoso time dos sonhos, né? Já tinha alguns destaques ali, já tinha o Tite, um dos maiores artilheiros da história do Santos, o Delvecchio também, o Dorval, né? Grandes jogadores. O Manga, os goleiros que mais vestiam a camisa do Santos. E, cara, o Jair da Rosa Pinto, que o Santos gastou um dinheiro para trazer ele, para trazer experiência para essa galera aí. Então essa foi a escalação, essa goleada histórica do Santos para cima do Grêmio. Volto com você aí, Gui. É, meus amigos, o Estádio Olímpico, de fato, era temido, era caldeirão, era hostil, mas esse dia, cara, o Santos fez o Olímpico virar a Vila Belmiro. Passeou, passeou. E o curioso e engraçado é que o Santos ainda cogitou uma terceira partida contra o Grêmio, né? Para finalizar a excursão no Rio Grande do Sul, né? Para ser a famosa nega. Mas aí, de acordo com acervos gremistas, ocorreram algumas divergências e faltas de datas para marcar essa terceira partida, né? Será? Meio estranho. Meio estranho. Será que os caras não estavam com medo de ser atropelados novamente? A gente sabe, né, que o gremista, o gaúcho, é um povo orgulhoso, Tchê. Então, será que o problema realmente foi falta de datas? Bom, fato é que ninguém mais pode tirar esse recorde do Santos no Estádio Olímpico. Porque desde 2013, o Estádio Olímpico se encontra, infelizmente, desativado e abandonado, né? Ainda vai ser demolido, só não se sabe quando. Então, esse recorde sempre vai ser do nosso glorioso alvinegro praiano, Santos Futebol Clube. Um visitante pra lá de indigesto no Estádio Olímpico. Bom, pessoal, esse Peixe Pédia acabou não sendo sobre um Grêmio e Santos na Arena do Grêmio, porque esse confronto ocorre desde 2013, então é uma história até que recente. Então, acabamos querendo relembrar um no saudoso Olímpico monumental, né? Um estádio que eu queria muito ter conhecido também pra carimbar aqui, né? Eu tenho um ingresso aqui na Arena do Grêmio também, mas o Olímpico eu queria ter conhecido. Infelizmente, na época, eu ainda não ia em jogos, assim, comecei em jogo fora em 2016. Mas você que tá me ouvindo, você já foi no Estádio Olímpico? Alguém já foi? Alguém que tá me assistindo já foi? Já foi ver o Santos lá? E vocês acham realmente que foi falta de datas o motivo pra não ter a terceira partida, a revanche do Grêmio contra o Santos pra finalizar a excursão do Peixão no Rio Grande do Sul? Comentem aí, aí é com vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, tudo pelo Santos, e até o próximo Peixe Pédia.